Bom dia a você nos acompanhando pela TV Canção Nova, você também acompanhando nas reprises. Esse é o programa para ser feliz, que bom ter a sua presença, a sua companhia. Hoje é dia do amigo, se você está acompanhando na terça-noite, claro, ao vivo, filho, filha, é o dia do amigo. Nós comemoramos essa data tão especial. Jesus quis ter amigo, ele quer ser nosso amigo, ele quer que nós tenhamos amigos. Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso hoje. Num olhar, tu já me conheces bem No calar, tu já ouves até o que não digo És fiel, sinal do céu Leva-me ao Pai com tua mão Tua voz Com amor, vem me dizer A ressurreição para o meu ser Teu chorar Prova de amor Só um amigo Só um amigo Amo assim Com meus olhos posso contemplar Devolver-se a vida ao meu ser Com um amigo tu vens me chamar Nem a morte pode me vencer Fiz questão de começar Cantando essa música Que fala sobre amizade E que fala sobre amizade com Deus Você percebeu que Às vezes quando compôs essa música Ela estava falando sobre O amigo que é Jesus Que nos dá amigos Ofereça essa canção Ao meu melhor amigo que é Jesus E aos meus amigos Aos amigos que entram Que saem da minha vida A Juliana Tanta gente Que faz parte da nossa vida As amizades que Deus nos dá Que são presentes Então hoje Saiba que o tema do programa é esse Amizade Deus quer que nós tenhamos amigos Deus quer que nós sejamos amigos dele Você vê que no Evangelho de João O próprio Jesus disse Olha Eu não vos chamo mais servos Eu vos chamo amigos Porque eu lhes revelei Eu lhes tirei o véu Eu lhes dei a conhecer O que eu aprendi do meu pai Juliana, boa noite Boa noite, padre Deus te abençoe Que bom ter você aqui Me ajudando como amiga Como parceira na missão Missionária da Canção Nova Parabéns Nós celebramos o seu aniversário No domingo, não é? Sim Foi muito bom Tive a oportunidade de estar também Na festinha da Ju, gente Muito bom com outros membros Da Canção Nova, né? Foi um presente Ju, o que representa? O que significa para você Amizade? Para mim é dom de Deus Sintetiza para mim Dom de Deus Ótimo As pessoas que, de fato Conquistaram o meu coração Não foi por uma coisa escolhida Tipo, escolho o padre Para ser meu amigo Escolho o fulano Não Foram pessoas que Deus foi trazendo para a minha vida E que conseguiu acessar o meu coração De uma forma, assim Muito sobrenatural Que você percebe Que é o movimento de Deus Então, todas as pessoas Que são amigas de verdade Sim Né? É porque justamente Conseguiram acessar o meu coração De uma forma, assim Muito especial Eu costumo até dizer Para alguns, assim, né? Eu me senti muito amada No dia do meu aniversário Padre Nossa Senhora Pelo povo de Deus De se fazer presente E como é bom, né? Você perceber Que a sua vida Está valendo a pena Está frutificando, né? Está frutificando Porque o amigo Deixa marcas, né? No coração do outro O amigo é prova Desses frutos Que a nossa vida está produzindo Exato Esses frutos Que a nossa vida está Está produzindo, né? Sim E Ju Obrigado pela sua partilha Muito rica Como sempre Filha Aristóteles dizia Uma coisa muito interessante Que o amigo É um remédio Para o sofrimento O amigo É um remédio Para a dor Para o sofrimento E Santo Tomás de Aquino Gostava muito de Aristóteles Usou muito da teoria De Aristóteles Nos seus ensinos Na sua teológica E Santo Tomás de Aquino Discorre também Sobre a amizade, né? Ele não repetiu Essa frase específica De Aristóteles Mas fazendo memória a ambos Santo Tomás Que é um grande doutor da igreja E o próprio Aristóteles Filósofo grego Que inspirou muito Do pensamento Tomista Eu vejo que é isso mesmo Porque a amizade Sobretudo a amizade Que nasce em Deus Que é dom de Deus Ela é um remédio Para o sofrimento da gente Fica mais leve Quando a gente partilha O fardo Você que me acompanha Faça essa experiência Se você não fez Fica mais leve Quando a gente Partilha o fardo Da gente com alguém Quando a gente Se sente compreendido Eu acho que é uma necessidade Humana, né? Juliana, você que nos acompanha A gente se sentir compreendido Porque machuca tanto a gente Quando você está vivendo Um sofrimento Uma situação muito peculiar Na qual você não se sente compreendido Machuca, né? Por mais que você esteja sofrendo Você tem um olhar Que te compreende Que te eleva Que diz Não, pode ser você Eu aceito você Do jeito que você é Você não precisa representar Eu sei quem você é E eu escolhi Gostar de você assim Você ter um amigo assim Ser uma benção na tua vida assim Descansa, gente É o que a história Ele dizia É um remédio para o sofrimento Em meio ao sofrimento Celebremos, né? Celebremos Esse dom de Deus Que é a amizade E Ju A passagem é justamente essa Que fala, filha E você que está em casa também Filho e filha Que me acompanha Justamente dessa benção Que é a amizade Quando ela nasce em Deus Quando ela leva para Deus Livro do Eclesiástico No Antigo Testamento Capítulo 6 Versículo 14 Veja bem O amigo fiel É uma poderosa proteção Quem o encontrou Encontrou um tesouro Se tivesse aqui muita gente acompanhando Eu ia pedir para aplaudir, né? Falar em muita gente Já partilho Que a Canção Nova Abriu novamente Graças a Deus A Chácara de Santa Cruz Abriu os portãos Para receber os amigos e amigas Que quiserem vir Participar dos nossos eventos Depois eu vou falar um pouquinho mais disso Mas eu me lembrei Olha que eu falei dos aplausos Lembrei dos rincões cheios Dos eventos que nós vivíamos Cheios e vamos começar Claro, respeitando os protocolos Próprios sanitários Do nosso tempo Mas olha Amigo e amiga Filho e filha Que me acompanha O amigo é uma poderosa proteção Quem o encontrou Encontrou um tesouro É a Sagrada Escritura É a Palavra de Deus Nos ensinando Sabe Quem encontrou um amigo Encontrou um tesouro É uma poderosa proteção O amigo Como dizia Aristóteles Diz a palavra É um remédio para o sofrimento É uma poderosa proteção O amigo nos levanta Nas nossas quedas Olha Hoje eu quero fazer aqui Um elogio à amizade Sabe Um elogio ao ato De ser amigo A gente É preciso nobreza de alma Para ser amigo de alguém Para saber ser amigo Para acompanhar Para se deixar acompanhar O orgulhoso não tem amizade Porque ele acha que ele sabe tudo Que ele se basta Mas a pessoa que aprendeu A dividir a vida Ela se torna mais humilde E constrói laços profundos Você não precisa ser perfeito Para ter amizades sadias Não Você precisa ser aberto Você precisa ser humilde Você precisa deixar as pessoas Entrarem na sua vida E olha A amizade Ela é um tesouro Como disse a palavra Mas filho, filha Ela é um tesouro Quando ela tem o seu fundamento Em Deus A amizade só é Uma poderosa proteção Quando Deus É o sentido E o fundamento Da amizade Se a amizade Não leva para Deus Se ao contrário A amizade nos tira de Deus Nos leva para os vícios Nos leva para as confusões Da vida A amizade não é proteção Não é bênção Ao contrário Ela é um instrumento Para o mal Para a maldição Na nossa vida Então veja bem A amizade Para ela ser sadia Ela tem que começar em Deus E tem que levar para Deus A amizade precisa Nos conduzir para Deus Sabe Amizade Precisa de fato Estar centrada em Deus Se eu vejo no amigo Um dom de Deus Eu entendo que Deus Está na frente do dom Então Eu não abandono Deus por causa da amizade Porque tem muita gente Que é assim Que tem um amigo Que pensa contra a religião Contra a fé Abandona Deus Não quer mais ir à igreja A pessoa é fiel Fez catequese Participou de grupo de oração É entrar na faculdade Uma semana do professor Falando mal da igreja Da fé Já vira ateu Já vira Fica contrário A religião Olha Antes de viver As amizades humanas A gente precisa ter Deus como nosso Melhor amigo Como nosso melhor amigo Como fundamento As outras amizades E cultivar Amizades que nos levam Para ele Veja bem Para uma amizade Ser Fundamentada em Deus Ela precisa acontecer Do jeito de Deus Ou seja Ela precisa ser Uma amizade Na qual A verdade é dita Não é uma politicagem Politicagem não é amizade não Interesse Relacionamento interesseiro Não é amizade Na amizade Precisa existir Sinceridade Verdade O amigo precisa Corrigir o outro Quando é necessário Precisa falar O que o outro Precisa ouvir Claro com caridade Com amor Mas precisa falar Me recordo que eu vi Uma pesquisa Há poucos dias Na verdade Hoje mais Que eu tomei O conhecimento total Dessa pesquisa Que provava Que por exemplo O brasileiro É um povo Muito aberto Que não tem Tabu de falar Dos assuntos Você chega Conversa de tudo Só que essa pesquisa Provava Que apesar da nossa Fama de sermos abertos Abordarmos todos os assuntos Nós Muitas vezes O brasileiro Isso é uma pesquisa Foge de assuntos Delicados Foge de assuntos Profundos Conversa muito Mas de coisas superficiais Fica na superfície Não aprofunda Não fala de coisas Delicadas Não corrige o outro Não apresenta os defeitos Não propõe Novos caminhos Ou seja Tem muitas amizades Por aí Que são coleguismos Não são amizade É um coleguismo Que legal Eu vou lá Falo tudo Que a pessoa quer ouvir Eu não contrario nunca Mas você está vendo O teu amigo Indo para o buraco Não é contrariar É ter a caridade De mostrar Não é por aí É ter a caridade De dizer Não faz isso Só que essa pesquisa Dizia que o brasileiro É muito bom Para ser amigo Mas é uma amizade superficial Pesquisa Uma amizade assim Que não toca As coisas que precisam Ser tocadas Ah, eu gosto De ser amigo De todo mundo Então eu não falo Não brigo Não corrijo Opa Às vezes por amor A gente tem que dar Uma brigadinha No bom sentido Da palavra brigadinha Dá aquela corrigida Fala Não é por aí Meu amigo Você está fazendo errado Você está estragando Seu casamento Na amizade Precisa ter sinceridade Precisa ter amor Na amizade Precisa ter Correção Quando preciso Mas na amizade também Precisa ter compreensão Mais uma vez eu digo A alma da gente Descansa Quando a gente Se sente compreendido Por alguém Porque às vezes Você está no meio De uma batalha De uma luta Acordando tarde Dormindo cedo Aliás Acordando cedo Dormindo tarde Ao contrário Trabalhando muito Lutando Mas se você tem Alguém que te compreende Que com o olhar Te diz Estou aqui Vai lá Eu entendo você Eu estou com você Isso torna o teu fardo Mais leve Porque tem dias Que são difíceis Eu partilhava com os irmãos Aqui Hoje mesmo Foi um dia muito difícil Para mim Para nós Eu estou respondendo Pela TV Canção Nova Nesses dias Na gerência da TV Enquanto a nossa gerente Geral está No seu período de descanso E tantas coisas Para resolver Agora voltando Graças a Deus Os eventos Abrindo A TV Com as suas demandas Mas é tão gostoso Quanto num dia Como esse Estou dando o meu exemplo Porque eu estou mais Perto de mim mesmo Você chega num dia Tão cansado E alguém te compreende E somente olha Para você E diz Olha Pode ser quem você é Não precisa representar Para eu te aceitar Na amizade Precisa ter essa compreensão Precisa ter esse Tirar a máscara O amigo é diante Daquele É aquele diante Do qual você consegue Tirar as máscaras Você consegue ser você Você não precisa Ficar representando Para ser aprovado Sabe Então é preciso ter Compreensão mútua E outra coisa O Senhor João da Cruz Dizia que muitas vezes O que estraga Os nossos relacionamentos São as conversas Fúteis Claro A gente vai brincar A gente vai falar Uma bobeira Outras vezes Faz parte também É bom Mas nós precisamos Cultivar relacionamentos Que nos tirem Da superfície Hoje à tarde Eu e a Juliana Rezávamos Até nesse sentido Que Deus quer nos tirar Da superfície Dos nossos relacionamentos Nos levar A relacionamentos Mais profundos Quantas amizades Você tem Que você pode dizer São relacionamentos Profundos Pessoas que te conhecem E que quando você Conta para elas As histórias Não muito bonitas Do teu coração Elas continuam Te amando E acreditando Em você Conta ali No seu dedo Para mim Essa é uma definição De amizade Você poder ser Você mesmo Diante de alguém Você poder mostrar O seu pior E continuar sendo Compreendido Não ser descartado Porque nós estamos Deus E olha Esse negócio Amizade É muito sério Eu já citei Em outras pregações Acho que até aqui No programa mesmo E cito novamente Eu vi uma pesquisa De Harvard Há pouco tempo Que provava Que nós nos tornamos A média Das cinco pessoas Com as quais Mais a gente convive Você se torna média Então a sua amizade Define você Seus relacionamentos Filho Filha Não são algo Circunstancial Eles definem você Definem uma palavra Pesada Mas é verdade A gente se torna A média das cinco pessoas Com as quais A gente mais convive Então A gente tem que escolher Quando dá para escolher Quando vem no pacote Alguém da família Com o qual você tem que lidar Mas A gente tem que escolher Criteriosamente As pessoas Com as quais A gente convive Que a gente deixa Entrar na nossa vida Talvez tenha um familiar Uma pessoa indigesta Que você não escolheu Mas naquilo que você pode escolher Reze pedindo a Deus Para te dar bons amigos Reze pedindo a Deus Que ilumine as suas escolhas Nas amizades Reze pedindo a Deus Que faça acontecer Boas amizades Na sua vida Que faça acontecer Boas amizades E olha Peça a Deus também Que te dê a graça De ser cada vez mais amigo dele Mais amigo do Senhor Jesus diz no Evangelho de João Vós sereis os meus amigos Se fizerdes o que eu vos mando Quer ser amigo de Deus? Obedeça-o Quer ser amigo de Deus? Guarde os mandamentos Sabe? E Deus é esse amigo Como nós cantamos aqui Num olhar Tu já me conheces bem No calar Tu já ouves Até o que eu não digo Jesus é esse amigo És fiel Sinal do céu Leva-me ao céu Com tua mão A gente pode cantar isso Para Jesus Mas pode cantar isso aqui Essa primeira estrofa Pelo menos Sabe? Para um amigo Em Deus Tua voz Com amor Vem me dizer Que tu és a ressurreição Para o meu ser Teu chorar Prova de amor Só um amigo Amo assim Aqui já é mais Para Jesus mesmo Com meus olhos Posso contemplar Devolvestes a vida Ao meu ser Se eu não me engano A inspiração dessa música Eu já ouvi uma vez A Disa falando Nasceu justamente Se eu não me engano Ela estava tentando expressar Ali a história De Jesus e Lázaro Não sei se você já ouviu Juliana Se eu estiver muito enganado Se eu estiver enganado Peço perdão aqui Publicamente para a Disa Muito querida Minha amiga Disa Mas olha Justamente Parece que era Um pouco falando Assim da história De Lázaro Com Jesus Porque Jesus era amigo De Lázaro Muito amigo de Lázaro Maria Sua irmã Marta também E ele ficava sempre ali Em Betânia Betânia Que é pertinho de Jerusalém Eu tive a oportunidade Em peregrinação De conhecer Betânia E Lázaro morreu E Jesus foi lá Quatro dias depois O Senhor já cheira mal Mas ele foi lá Ressuscitar o amigo Olha que metáfora linda Do que nós precisamos viver Nas nossas amizades O amigo é aquele Que nunca desiste De levar a ressurreição Para o outro Ainda que esteja cheirando O mal Ainda que esteja Cheirando o mal Cheirando o mal Pelo pecado Pela depressão O amigo nunca desiste Como Jesus Amigo de Lázaro Claro, Jesus era muito mais Que um amigo É Deus, Senhor, Salvador Mas o amigo é esse Claro que respeita A liberdade do outro Mas que vai lá No sepulcro Sabe Levar a ressurreição Levar a esperança Tão bonito Ter uma amizade assim E olha Deus quer que nós Tenhamos amigos O projeto de Deus É um projeto relacional Deus quer que nós Sejamos amigos A exemplo de Jesus Como Jesus foi para Lázaro Deus quer que nós Nos abramos Para os relacionamentos O inimigo não O inimigo quer que nós Nos fechemos Nós nos isolemos Deus quer que nós Nos abramos Com discernimento Com amizades boas Óbvio Mas olha O mundo de hoje Você percebeu que a tendência Cada vez mais É o isolamento As pessoas querem ir para casa Querem ficar fechadas No quarto Assistindo a séries Com o seu celular Quantas pessoas dizem Não vejo a hora de chegar No meu quarto Pegar o meu computador Assistir a minha série As pessoas estão se isolando Mas Deus não quer Que ninguém se isole O projeto de Deus É relacionamento É família É vida Não é isolamento Mas as vezes Você pode me dizer Padre Eu já fui traído Nas minhas amizades Padre Eu me decepcionei Padre Eu me feri Talvez você hoje Esteja como Lázaro No sepulcro Das suas feridas No sepulcro Das suas decepções Mas o Senhor Quer levar a ressurreição Para a sua vida O Senhor Quer levar para você A ressurreição Ou seja Uma nova disposição Para amar Uma nova disposição Para se relacionar Uma nova disposição Para estar mais perto Para se abrir Para novos relacionamentos Porque veja bem Filho Filha Você não pode permitir Que a sua decepção De ontem Do passado Defina a sua vida Ou seja Eu me decepcionei uma vez Eu me isolo Não me relaciono Mais com ninguém Você está dando Muita força Para aquela decepção De ontem Você está deixando Que ela defina O rumo da sua vida Não Eu me decepcionei ontem Mas em Deus Eu vou me relacionar novamente Ele vai me dar amigos Bons hoje Que curem as feridas Dos amigos maus Do passado Não tenha medo Não tenha medo Não tenha medo de se abrir Não se isole Deus não quer o isolamento Permita que Jesus O amigo Que com a voz poderosa dele Chamou Lázaro Do sepulcro Chame você também É Você Você mesmo Você que está olhando Para mim agora Você filho Filha Que perdeu a esperança Você que foi traído Traída Você que se decepcionou Que está cansado Cansado É você mesmo Jesus Como foi esse amigo Para Lázaro Que chegou no sepulcro E gritou Lázaro Vem pra fora Esse amigo Que ressuscitou Lázaro Ele está chegando Até você hoje É você Ele está chegando Até você E chamando o teu nome Vem pra fora Sai desse sepulcro Sai do sepulcro Da mediocridade Sai do sepulcro Da impureza Da depravação Sai do sepulcro Do vício Da depressão Vem pra fora Vem lutar Vem pra vida Eu sou teu Deus Teu amigo Quero curar o teu coração E te dar novos amigos É o que Jesus está dizendo pra você Como ele disse pra Lázaro Num olhar Tu já me conheces bem Tu já ouves até o que não digo Tu és fiel Tu és fiel Sinal do céu Leva-me ao céu Com tua mão Tua voz Com amor Com amor Vem me dizer Que tu és A ressurreição para o meu ser Teu chorar, provar de amor Só um amigo ama-se Com Teus olhos posso contemplar Devolver-se a vida ao meu ser Como amigo Tu vens me chamar Nem a morte pode Te vencer Com meus olhos posso contemplar Devolver-se a vida ao meu ser Como amigo Tu vens me chamar Nem a morte pode Te vencer De volta com o programa Pra Ser Feliz depois desse pronunciamento que nós tivemos E olha, lembrando também que hoje nós estamos nas sete jornadas de oração um dia forte, um tempo forte de intercessão rezando hoje pelo Brasil rezando hoje pelas necessidades da Canção Nova pelos enfermos, enfim E olha, a programação da Canção Nova hoje está muito especial Saindo aqui, acabando o programa Pra Ser Feliz às nove e meia o Ministério Jovem da Canção Nova vai fazer uma live oracional muito bonita no canal da Canção Nova no Youtube, youtube.com.br e nesse dia nós estamos rezando fortemente intercedendo pelo Brasil pelos nossos sócios evangelizadores pelos enfermos, pelas famílias é as sete jornadas de oração segunda vez que acontece também que a Canção Nova, que a TV, que o sistema Canção Nova de comunicação promove e olha, veja bem nós estamos no dia do amigo e estamos um dia muito feliz aqui na Canção Nova porque nesse dia nós recebemos a feliz notícia de que os portões da Chácara de Santa Cruz vão se abrir, se abrem hoje a partir de hoje, dia 20 de julho dia do amigo nós voltamos a receber o povo de Deus você, amigo, amiga aqui no interior da Chácara de Santa Cruz o Santuário do Pai das Misericórdias já estava liberado, né claro, tudo isso salvo as devidas proporções os protocolos sanitários uso de máscara distanciamento social também o álcool em gel que você vai encontrar em vários lugares aqui da Chácara de Santa Cruz mas lugares como o Rincão do Meu Senhor o Centro de Evangelização a Hermida da Mãe Rainha estão abertos também a visitação pra você vir e rezar olha, estou muito feliz nós da Canção Nova estamos em festa porque nós fomos feitos missionários pra você pra abençoar a sua vida eu sou padre para o povo nós somos sacerdotes aqui na Canção Nova todos os sacerdotes para o povo de Deus, né então é uma alegria muito grande hoje essa notícia que os portões da Canção Nova estão abertos já pra receber o povo de Deus e veja bem o acampamento desse final de semana o acampamento de oração Livrai-nos do Mal já será no Centro de Evangelização também que é um lugar bem grande quem conhece a Canção Nova vai nos possibilitar um espaço um distanciamento social bem adequado, né vai ser lá o acampamento que é uma participação também dos fiéis certo? e olha eu também aproveitando esse momento quero dizer que hoje à noite estarei no programa PHN a partir das 10 da noite com o Peter com o padre Dilberto essa galera tão especial eu estive nesse final de semana pregando no acampamento PHN, né e hoje à noite estarei lá também rezando, cantando partilhando a palavra vai ser muito bom e olha nesse momento eu gosto de agradecer também com muito carinho com muita sinceridade você é você que é sócio evangelizador da Canção Nova muito obrigado que Deus lhe pague você mantém essa obra você faz a evangelização da Canção Nova acontecer Deus lhe retribua sua generosidade como dizia São João Paulo II quem sustenta mantém patrocina as obras de evangelização tem méritos de evangelizador muito obrigado e você que quiser e puder se tornar um sócio evangelizador da Canção Nova se torne hoje por que não? é só acessar clube.cancionova.com se torna um sócio contribuindo mensalmente com aquilo que você puder para ajudar essa obra ou também você pode fazer uma doação através do Pix é isso mesmo olha o Pix da Canção Nova é o nosso e-mail pix.doação arroba cancionova.com pix.doação arroba cancionova.com você pode contribuir e ajudar a Canção Nova na sua missão de evangelizar que toda a nossa programação é mantida pela doação dos sócios nós não temos propagandas comerciais e também aproveito o ensejo para te mostrar uma vez mais os produtos de evangelização da Canção Nova acesse loja.cancionova.com e conheça os produtos de evangelização da Canção Nova os livros o vestuário a medalha das duas cruzes os terços os escapulares muita coisa bonita estão aqui os meus livros quero apresentar para você aqui à minha direita o livro como controlar e vencer a ansiedade cinco segredos para superar o mal do século que é a ansiedade junto com a depressão você pode adquirir agora esses livros tanto como controlar e vencer a ansiedade como depois aqui à minha esquerda o livro conquistando a liberdade interior acessando agora loja.cancionova.com ou ligando para nós no horário comercial quero já hoje nosso segundo bloco ficou um pouquinho menor por causa do pronunciamento oficial mas nesse segundo bloco é você quem faz acontecer o programa enviando a sua mensagem via Instagram Instagram, Facebook, Twitter está aparecendo na sua tela ou vai aparecer também via WhatsApp estou aqui para receber a sua mensagem sobretudo pelo WhatsApp pelo Instagram eu gosto sempre de privilegiar também YouTube quero receber a sua mensagem quero aproveitar para mandar um grande abraço para os meus amigos a Rita Aftina de São Paulo o Michel o Michelzinho a Glaucia o Cisenando todos os amigos lá de São Paulo tem famílias assim que marcaram a minha vida um abraço para Simone Reis que opera nessa quinta também o Moacir a Heloísa tantos amigos a Thais lá da capital paulista eu morei muito tempo lá marcaram muito meu coração e olha quero também abraçar com carinho aqueles e aquelas que mandam a sua cartinha para nós abraço a Maria Isabel lá de Brasília que sempre manda a sua carta sua neta Isabela também a Alda Isa de Souza Rabelo de Itaperu na Rio de Janeiro mandou a sua mensagem obrigado a Ana de Souza Lana lá de Brumadinho Minas Gerais mandou a sua cartinha muito obrigado filha muito obrigado mesmo né olha só também a Neusa Danta Caligari lá do Butantan em São Paulo mandou a sua carta para mim e a Vera Menegate Silva de Serra Negra no estado de São Paulo também mandou a sua cartinha eu fiquei muito feliz obrigado por essas cartinhas eu rezo por todos que mandam carta aqui para nós e fico muito feliz está aparecendo na sua tela se não está já vai aparecer o endereço para as nossas cartinhas você pode enviar para nós e olha as mensagens já estão chegando aqui pelo meu Instagram muitas mensagens eu quero acolher com carinho você que está mandando mensagens aqui para nós já já eu vou ler alguma mensagem aqui do Instagram hoje falando sobre amizade partilha aqui comigo como que é como são as suas amizades você é uma pessoa que se isola ou que se abre para relacionamentos claro cada pessoa tem um tipo de personalidade hoje eu ouvi uma explicação tão interessante falando que existem três tipos de personalidades básicas a personalidade da pessoa que é corpo a personalidade da pessoa que é cabeça e a personalidade de alguém que é coração ou seja essas três dimensões da corporeidade do corpo expressam dimensões da personalidade jeitos de se expressar de se relacionar por exemplo tem pessoas que são corpo ou seja elas se manifestam no fazer para elas o importante é o fazer elas amam fazendo e são amadas quando alguém faz algo por elas tem pessoas que são coração elas precisam sentir elas se sentem amadas quando elas sentem algo que mexe com elas quando alguém toca as emoções delas e elas amam assim e tem pessoas que são cabeça uma metáfora claro são as pessoas mais racionais que tem que entender que se sentem amadas quando algo faz sentido para elas racionalmente falando o exemplo é quando morre por exemplo a avó a pessoa que é representada pelo corpo ela já vai pensar assim nossa a avó morreu então já compraram caixão tem que comprar uma roupa bonita para a avó ser enterrada bonita alguém já foi lá no IML reconheceu o corpo é a pessoa que faz é a pessoa proativa a pessoa da emoção do coração já é aquela nossa a avó morreu nossa tadinha da avó começa a chorar quantas experiências bonitas que eu vivi com a avó e a pessoa já a cabeça que é representada pela cabeça mais racional que tem uma personalidade mais racional quando a avó morre ela já começa a refilosofar sobre o sentido da vida a vida passou a avó morreu o que significa existência cada um tem uma personalidade tem um jeito mas a gente tem que se abrir para ser amigo de pessoas também que são diferentes porque a pessoa diferente ela acrescenta uma visão que eu não tenho ela me forma em algo que me falta ela me ensina algo importante eu gosto de conviver com pessoas que tem temperamento diferente porque me faz bem às vezes exercita minha paciência dependendo a personalidade do indivíduo que eu sou honesto em dizer eu sou ligado no 220 sou muito proativo mas me faz bem eu tenho amigos que são bem mais letárgicos introspectivos eu tenho também introspecção mas eu sou mais extrovertido mas tenho também muito de introspecção graças a Deus mas enfim faz bem acrescenta te dá uma nova visão a gente não nasceu para ficar fechado em si Deus quer que nós nos abramos vivamos bons relacionamentos padre mas está tão difícil encontrar bons amigos peça-os a Deus Deus quer dar a você novos amigos bons amigos amigos que vão te amar pelo que você é não pelo que você dá em troca amigos que vão te levar para Deus se você buscar Deus em primeiro lugar ele vai te dar amigos assim que são tesouros olha só recebi uma mensagem padre boa noite enviei mensagem há poucos dias atrás falando que eu não estava conseguindo dormir e vinham muitos pensamentos ruins obrigado padre porque depois das orações com o Santíssimo eu fui curado estou bem estou dormindo Deus te abençoe o Fabrício Gabriel obrigado Fabrício parece ser um adolescente olha só muitos jovens acompanhando mesmo Ju você falou das crianças também né que legal muito bom e como eu usei a metáfora aqui dos tipos de personalidade isso é uma tipificação própria da psicologia de uma área da psicologia que eu gosto eu não vou ficar falando agora disso porque eu não vou ter tanto tempo mas talvez você tenha um amigo que seja mais representado pelo coração ame-o de maneira afetiva ou um amigo que é mais corpo que é mais fazer ame-o de maneira efetiva um amigo que seja mais cabeça ame-o de maneira explicativa fazendo coisas que façam sentido para ele entendendo o universo dele entrando no universo muitas mensagens aqui pelo instagram a Rafaela lá de Itabaianinha pedindo oração Itabaianinha no Sergipe obrigado Rafaela pela sua mensagem aqui pelo instagram também quero abraçar com carinho a Flávia que está pedindo oração pela cura da depressão Flávia Cruz que pelo instagram também um abraço olha só uma pessoa dizendo aqui Andressa padre quero dizer que conheci o seu programa em meio a uma crise de pânico que eu tive hoje eu sempre vejo as dicas do dia ela está falando aqui do meu instagram do facebook e a humilha do dia no canal do youtube além do programa para ser feliz e graças a Deus hoje eu consigo dormir a ansiedade diminuiu ainda estou tomando alguns remédios mas tenho fé em Deus que logo não precisarei mais nenhum também quero apresentar eu e meu namorado porque vamos casar no mês que vem Andressa Firmino obrigado por essa partilha é tão bom é claro que eu estou aberto sempre para ouvir os pedidos de oração mas anima tanta gente a ouvir as partilhas positivas do que Deus já fez né Ju isso é muito bom obrigado viu Andressa louvado seja Deus toda a glória a ele mas eu fico feliz de ter sido instrumento tanto eu quanto a Juliana aqui para você vamos então para o whatsapp porque a Rosina Alvar que é nossa produtora preparou mensagens tão bonitas aqui pelo whatsapp boa noite padre sua benção sua Juliana como ser amigo em tempos que as pessoas abusam da confiança e da amizade quando não fazemos mais o que querem viramos o vilão ore por mim minha família e o meu par o padre William Vanessa Sena de Francisco Morato São Paulo um abraço ao padre William então de Francisco Morato filha olha eu entendo que talvez você tenha vivido uma experiência difícil mas essa experiência você não pode universalizar essa experiência ou seja não pode generalizar não é porque uma pessoa te feriu que todas vão te ferir então como eu disse firme a sua amizade com Deus em primeiro lugar fundamente a sua amizade em Deus tenha-o como sentido da sua vida e peça a Deus que coloque amigos de verdade na sua vida e também esteja atento aos sinais porque as vezes também a gente é muito carentão qualquer um que chega ai é meu amigo essa pessoa está mostrando que ela tem um caráter duvidoso se a pessoa está mostrando que ela só te procura por interesse por que você vai aprofundar um relacionamento com um indivíduo com um ser humano com um infeliz assim né para dizer procurando palavra bonita mas tem hora que tem que falar o português o português claro português claro mesmo né a gente tem que também ter um mínimo de discernimento de sabedoria né gente estou brincando mas falei brincando aqui mas agora falando com muita exatidão observe porque depois que você existe um limite uma cerca na alma da gente no coração nas emoções depois que você deixa a pessoa passar aquela cerca aquela proteção acessar você por dentro você fica vulnerável né você não controla mais muito a pessoa entrou na sua vida então é preciso a gente do sul é um pouquinho mais desconfiado o pessoal até fala que o sulista é fechado mas não é são culturas diferentes né mas a gente observa mais um pouco né fica mais assim né tal aí a hora que vê que está rolando se abre bem do jeito da gente claro mas se abre nós nos abrimos né então eu acho que não estou querendo puxar sardinha para a minha cultura mas para dizer que nos relacionamentos a gente precisa também observar um pouco né que a pessoa ela revela o que ela é se você tiver sensatez para perceber ela revela às vezes uma deficiência de caráter ela revela que ela está por interesse que ela só quer o que você pode dar em troca né então mantenha a guarda levantada e não deixe essa pessoa acessar o teu coração com profundidade né vou pedir mais uma mensagem via whatsapp quero mandar um abraço para Vilma Marques aqui pelo instagram muita gente boa conosco aqui pelo instagram o césar também de ituiuti são paulo né um abraço ouviu césar a marluce da silva e vamos pedir aqui mais uma mensagem via whatsapp se é possível padre eu tinha uma amiga que era tudo para mim olha me perdoe já começou estranho tudo para você tem que ser deus porque se você coloca toda a sua confiança numa pessoa humana você está pedindo para ser decepcionado desculpa já comentar a primeira linha né mas eu tenho que dizer era uma amiga tinha uma amiga que era tudo para mim mas fui eu falar algumas coisas que eu achava que estava errada e ela se afastou de mim não me parabenize meu aniversário em datas festivas eu vivo uma angústia muito grande por conta disso só você está vivendo uma angústia muito grande porque ela era tudo para você se ela não fosse tudo para você talvez a angústia estaria um pouquinho menor não tem irmã e tinha essa pessoa como minha irmã essa pessoa não era tua irmã com todo respeito mas deixando as coisas a gente tem que deixar as coisas claras nos nossos relacionamentos porque a pior coisa num relacionamento é a projeção aquela pessoa era o meu pai ele não é teu pai ele pode ser alguém que te ajudou num momento mas teu pai você só tem um pai a Juliana pode ser minha amiga a pessoa que eu acompanho espiritualmente mas ela não é minha irmã de sangue ela é minha irmã de comunidade ela não é a Cássia Cíntia Zandoná lá do Paraná nem a Graziele é parecida a Zandoná que talvez eu tenha até mais amizade com a Ju ou com outra pessoa não como a minha irmã mas a minha irmã é a minha irmã de sangue como é o nome do seu irmão? Marcos grandão igual a você assim? maior maior? quanto de altura? 1,95 meu tamanho? assim tem o pé pequeno igual eu assim? 45 ou não? tem imagina que esse homem passa pra comprar roupa é difícil achar roupa pra nós mas por mais que eu seja o teu amigo o teu irmão é o teu irmão talvez você nem tenha o grau de amizade com ele de sintonia que talvez você desenvolva com outra pessoa mas ele é o teu irmão vai ser sempre então a gente tem que colocar os pingos nos is ela não era tua irmã voltando mas eu fui abrir a boca e falar o que eu pensava acabou não somos mais amigas isso me dói muito o que fazer nessa situação? olha eu já falei várias coisas com todo respeito eu agradeço a sua atenção em partilhar comigo mas olha começou errado ela não pode ser tudo pra você segundo lugar você falou tudo o que você pensava mas nem tudo o que a gente pensa é o certo também você tem que ver será que o que eu falei tem fundamento ou é um achismo porque se for achismo a gente tem que ficar em silêncio porque de achismo de opinião o mundo está cheio será que você não faltou com caridade na hora de falar com ela ou será que de fato ela é uma chagada e se chagou porque você foi corrigir e mostrar uma verdade que ela precisava saber reflita se ela foi uma chagada não aceitou uma verdade salvífica que você revelou pra ela e se por isso ela saiu da sua vida dê glória a Deus é um inútil a menos na sua vida é uma pedra a menos na sua vida é alguém a menos pra te puxar pra trás agora se ela talvez é uma pessoa boa mas não estava madura pra receber a correção espere reze por ela tenha paciência com o processo dela porque tem isso também às vezes a pessoa é boa mas ela não está madura pra receber a correção reze por ela espere o tempo dela ou também se talvez ela não é uma boa companhia não era o que você achava e você projetou a sua irmã você projetou tudo da sua vida a imaturidade era a sua abraça as consequências da sua escolha imatura insensata aprende com isso leva pra Deus o seu coração carente e ferido pra que ele te cure faça dele o sentido da sua vida o seu grande amigo e peça pra que ele coloque amigos sinceros de verdade na sua vida mas paciência você está aprendendo você não tem que saber tudo sempre você não tem que ser perfeita tá filha você viveu e aprendeu de duas uma ou é sucesso ou é aprendizado sucesso se der certo se der errado é aprendizado você está aprendendo você está se tornando mais sábia pros próximos relacionamentos então paciência com você mesmo fé vai pra frente mas visite também o seu coração e veja se talvez você não estava muito carentona porque quando a gente está carentão demais num relacionamento a gente já entra pedindo pra apanhar o senhor esteja convosco ele está no meio de nós por intercessão da Virgem Maria de São João grande amigo de Jesus desça sobre você a água que você apresenta pra que se torne um sacramental sobre as tuas amizades e permaneça pra sempre a benção do Deus todo poderoso ele que é pai filho e espírito santo amém rezemos juntos acabando esse segundo bloco uma ave maria consagrando a nossa vida a essa mãe do céu essa amiga do céu que Jesus nos deu que é a Virgem Maria e você acompanhando terça-noite fica aí que tem meia hora de adoração você na reprise a gente se despede por aqui ave maria cheia de graça o senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém graças e louvores se dêem a todo momento ao santíssimo e diviníssimo sacramento graças e louvores se dêem a todo momento ao santíssimo e diviníssimo sacramento graças e louvores se dêem neste momento ao santíssimo e diviníssimo sacramento obrigado Jesus tu és o verdadeiro amigo da nossa alma Num olhar Tu já me conheces bem No calar Tu já ouves até o que Não digo És fiel Sinal do céu Leva-me ao Pai Com Tua mão Tua voz Com amor Vem me dizer Que Tu és A ressurreição Para o meu ser Teu chorar Prova de amor Só um amigo Ama-se Com meus olhos Posso contemplar Devolver-se a vida Ao meu ser Como amigo Tu vens me chamar Nem a morte pode Te vencer Com meus olhos Posso contemplar Devolver-se a vida Ao meu ser Como amigo Tu vens me chamar Nem a morte pode Te vencer Pai nosso Que estás nos céus Santificado seja o Vosso nome Venha a nós o Vosso reino Seja feita a Vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Quando Jesus encontrou Lázaro já sepultado Havia quatro dias Betânia ficava uns três quilômetros Quando Jesus chegou Encontrou Lázaro sepultado Havia quatro dias Jesus ficou interiormente comovido Ele chorou Ele chegou ao túmulo Era uma gruta fechada com uma pedra Jesus disse Tirai a pedra Marta, irmã do morto Disse-lhe Senhor, já cheira mal É o quarto dia Jesus respondeu Não te disse que se creres Verás a glória de Deus Tiraram então a pedra E Jesus levantando os olhos para o alto Disse Pai, eu te dou graças Porque me ouvistes Eu sei que sempre me ouves Mas digo isto Por causa da multidão Em torno de mim Para que creia Que tu me enviaste Dito isto Exclamou com voz forte Lázaro Vem para fora O que estivera morto Saiu Com as mãos e os pés Amarrados com faixas E um pano em volta do rosto Jesus então disse-lhes Desamarrai-o E deixai-o ir Obrigado Jesus Porque nós vemos Nesta passagem Do Evangelho de João Capítulo 11 O seu jeito de ser amigo O Senhor era amigo de Lázaro E no pior momento de Lázaro O Senhor não o abandonou O Senhor era amigo de Lázaro E quando Lázaro já cheirava mal Morto no sepulcro O Senhor o chamou pelo nome Ele devolveu a vida Obrigado Senhor Porque é sempre um benefício Ser teu amigo É sempre um privilégio Senhor Ser teu amigo É sempre um benefício Senhor Ser teu amigo Quando nós somos teus amigos De verdade Quando nós centramos Nosso coração em ti Nós crescemos Nós aprendemos Nós somos ressuscitados Em cada momento Pela tua voz A tua voz que chamou Lázaro Para fora do sepulcro Continua chamando A cada um de nós Teus amigos A tua voz que convidou Que chamou Lázaro Para fora do sepulcro Que lhe devolveu a vida Continua devolvendo a vida A cada um de nós Obrigado Porque nós queremos Crescer na amizade contigo Senhor Nós queremos ser teus amigos Senhor Porque sendo teus amigos Nós somos felizes Sendo teus amigos Nós somos ressuscitados por ti Sendo teus amigos Nós superamos A tristeza A angústia E mesmo que estejamos Nas lutas Nas trevas O Senhor é a nossa luz Quando nós somos Teus amigos Senhor Obrigado Deus Obrigado Senhor Dá-nos a graça De crescer Na amizade contigo Dá-nos a graça De te obedecer Porque é na obediência Que a nossa Amizade com o Senhor Cresce Dá-nos a graça De abandonar O pecado A impureza O que não é Da tua vontade Para que sejamos Cada vez mais Teus amigos Mas o Senhor Também não desiste De nós Quando nós caímos Quando nós estamos Na morte do pecado Do vício Da depressão O Senhor não desiste De nós O Senhor nos chama Pelo nome Como chamou a Lázaro Vem pra fora Sai desse sepulcro Deixa eu te perdoar Deixa eu te lavar Com teu sangue É isso que o Senhor nos diz Quando nós estamos No fundo do poço Das nossas fraquezas O Senhor nos ama O Senhor não nos descarta Obrigado Porque o Senhor Não nos descarta O Senhor é o nosso Deus O Senhor é o nosso Senhor O Senhor é o centro Da nossa vida Nós glorificamos O teu nome Jesus Nós exaltamos A tua santa presença Jesus Nós declaramos Que tu és Deus Que tu és o Senhor E queremos crescer No amor para contigo Queremos crescer Na amizade para contigo Queremos crescer Fazendo do Senhor A nossa maior prioridade Sim Senhor Cura-nos da carência Que nos faz buscar Nos outros O que só o Senhor Pode nos dar Preenche os vazios Do nosso coração E equilibra Os nossos relacionamentos Talvez Senhor Estejamos vivendo Relacionamentos idolátricos Talvez estejamos Colocando as pessoas No lugar que é teu Talvez estejamos Colocando as pessoas No trono da nossa vida Mas é o Senhor Quem tem que estar no trono Porque só o Senhor É Deus Só o Senhor Pode ser o sentido Do que nós somos Fazemos e vivemos Senhor Venha auxílio Da nossa fraqueza Senhor Venha auxílio Dos nossos limites Senhor Venha nos curar Senhor Venha nos levantar Com teu amor Com a tua presença Nós te adoramos Deus Nós te adoramos Jesus Senhor eu peço Eu sinto melhor dizendo Que muitos filhos e filhas Muitas pessoas Que estavam distantes De Deus Você até que foi Uma pessoa de caminhadas Já de igreja De grupo de oração Mas que se afastou Você está numa vida Totalmente errada Divergente Diferente da que você Deveria viver Você caiu mais uma vez Mas o Senhor está te chamando Vem ser meu amigo Vem ser minha amiga O Senhor está te dizendo Eu quero ser teu amigo Eu quero ser teu amigo Eu quero Preencher esse vazio No teu coração Te curar da solidão Eu quero preencher esse vazio Depois da morte Daquela pessoa Que ficou dentro de você Você se sentindo só Que não aguenta mais a solidão Que está com vontade Até de acabar Com a sua própria vida Você nessa depressão Nessa ansiedade O Senhor está te dizendo Eu sou teu amigo Eu te compreendo Eu entendo você Você não está só Não entregue os pontos Lute Porque eu te amo E eu tenho coisas novas Para a sua vida Eu sou teu amigo Te diz o Senhor Senhor nós queremos te louvar Senhor Jesus Porque como nosso amigo O Senhor se dá a conhecer O Senhor se revela a nós O Senhor trazia forte O meu coração A palavra que está No evangelho Escrito por São João No capítulo 15 Versículos 14 e 15 Eu começo pelo 15 Onde Jesus diz Já não vos chamo servos Porque o servo Não sabe o que faz O seu Senhor Mas chamei-vos amigos Pois vos dei a conhecer Tudo quanto ouvi de meu Pai Jesus que é a verdade Encarnada Jesus que é o caminho Senhor eu quero te louvar E te bem dizer Porque a amizade com o Senhor Nos conduz ao caminho da vida E o Senhor vem dizer Que os verdadeiros amigos do Senhor São aqueles que vivem Os teus mandamentos Os teus ensinamentos Porque vem na vivência Dos mandamentos A forma concreta De te amar Senhor E de experimentar O teu amor Eu quero pedir ao Senhor Que se revela a nós Que se dá a conhecer Pela tua palavra E que venha o nosso encontro Pela Eucaristia Em cada Santa Missa Eu quero pedir ao Senhor Que desperte O seu povo Aqueles que assistem agora Que estão conosco Em adoração Desperta Os teus filhos Os teus amigos Para esta amizade Sincera contigo Através de um amor Profundo pela Eucaristia Você que há tanto tempo Não vai mais A Santa Missa Você que há tanto tempo Já não mais recebe Jesus Na Eucaristia Que precisa fazer Uma boa confissão Que precisa Se reconciliar Com o seu amigo Porque o pecado Nos coloca Em inimizade Com o Senhor Meu irmão Minha irmã Procure um sacerdote E viva esta graça De restaurar A sua amizade Com Jesus Para recebê-lo No íntimo Do seu coração Mas eu peço também Senhor Jesus Desperte o teu povo Para um amor Um desejo De se alimentar Da tua palavra Senhor A tua palavra Que é para nós Fonte de vida Fonte de salvação A tua palavra Que nos ordena Que nos equilibra A tua palavra Que nos centra em ti E nos faz entender Que não são as pessoas O nosso tudo Mas o Senhor E que as pessoas As amizades São dom São presente Que nos leva ao Senhor Por isso eu te peço Muito mais do que Qualquer outro amigo Mas primeiro o Senhor Dá-nos a graça De viver uma amizade Sincera e autêntica Com o Senhor Jesus Dá-nos esta graça Senhor Porque o Senhor É o nosso amigo Por excelência Nosso refúgio Nosso amparo O nosso salvador O nosso conselheiro Quem melhor do que o Senhor Para nos aconselhar Quem melhor do que o Senhor Para nos direcionar Quem melhor do que o Senhor Para consolar Os nossos corações Por isso eu te peço Senhor Faz nos amigos Teus Senhor Faz nos amigos Teus Senhor Senhor Jesus Eu quero pedir Que a graça Dessa palavra Da ressurreição De Lázaro Aconteça na vida Dos filhos e filhas Que rezam comigo agora Que rezam conosco Jesus Jesus ressuscita Pelo poder do teu nome Pela ação Do teu Espírito Santo Aqueles hoje Aquelas que estão mortos Na depressão Que estão mortos Na ansiedade No transtorno do pânico Visita agora E realiza A obra de ressurreição Pela ação Do teu Espírito Na vida dessa pessoa Na mente dessa pessoa No coração dessa pessoa Que perdeu a esperança Que perdeu a fé Que perdeu o ânimo Que perdeu o amor Senhor ressuscita o amor Dentro dessa pessoa Ressuscita o ânimo A fé A esperança Senhor dentro Deste coração Sim essa pessoa Senhor que está Tão machucada Nesse casamento Ouvindo palavras Tão duras Que descobriu a traição Cura agora Essa pessoa Sofrendo com desemprego Senhor ressuscita o ânimo Essa pessoa Senhor que perdeu o pai Que perdeu a mãe Que ficou viúva Viúvo Ressuscita agora O ânimo No coração dessa pessoa Essa pessoa Que não tem mais coragem De rezar Que não tem mais coragem De se levantar Que não tem mais coragem De se confessar Porque se sente pecador Distante da sua graça Ressuscita agora Jesus Em teu nome Esse coração Ressuscita as pessoas Mortas pelos vícios Quantas pessoas Que recaíram na cocaína Que recaíram na bebida Que recaíram na maconha Que fizeram propósito Mas que recaíram na impureza No adultério Senhor ressuscita agora Os mortos no pecado Pelo poder do teu nome Os mortos no vício Ressuscita agora Senhor Os mortos na mentira Os mortos espiritualmente Os mortos porque estão Em falsas doutrinas Ressuscita agora os mortos Senhor Porque não te conhecem Ou porque te conhecem E te abandonaram Ressuscita Senhor No nosso coração O amor por ti Ressuscita no nosso coração O amor pela Eucaristia Porque é o Senhor vivo Na Eucaristia Levanta Senhor Um povo adorador Um povo que todos os dias Vai na paróquia Diante do sacrário Pra ficar em adoração Ao Santíssimo Sacramento Levanta um povo Senhor Que jejua toda semana Levanta um povo Que lê a Bíblia Senhor Sem vergonha Sem medo Levanta um povo Que estuda a palavra de Deus Levanta um povo Que te adora Senhor Na Eucaristia Todos os dias Por no mínimo 20 minutos Meia hora Que se ajoelha Diante de ti Que cresce na intimidade E na amizade Com o Senhor vivo No Santíssimo Sacramento Sim Senhor Liberta-nos Liberta-nos Ressuscita-nos Liberta-nos pelo poder Do teu nome Dos pensamentos negativos Dos pensamentos de morte De autodestruição Visita essa mulher Senhor Que o marido dela Infelizmente cometeu suicídio E ela hoje Se sente destruída Traz ânimo Traz cura Pra esse coração Visita essa pessoa Senhor Que se decepcionou demais Com os amigos Que se decepcionou demais Na igreja No culto Na missa Com os líderes religiosos Cura esse coração Dessa mãe Senhor Que se sente sozinha Rejeitada pelos filhos Pelos netos Pelos gerros e noras Cura o coração Dessa pessoa idosa Que fica sozinha Nessa casa Que ninguém a visita Se sentindo tão amargurada Tão carente Cura esse coração Senhor Dessa pessoa amargurada Dessa pessoa presa Senhor A essa mágoa do passado Vem curar Senhor Vem libertar em teu nome Vem ressuscitar O teu povo Senhor Eu peço Senhor Que assim como o Senhor Ressuscitou Lázaro Seu amigo Nesse dia do amigo Senhor Ressuscita cada um de nós Senhor Nesse dia do amigo Senhor Ressuscita aqueles Que perderam a esperança Ressuscita Senhor Aquelas pessoas Que estão doentes Que perderam a fé Que perderam a coragem De lutar Senhor Ressuscita Senhor As pessoas enfermas Que se entregaram A doença Que se entregaram Aos seus problemas Ressuscita Senhor As pessoas Que deixaram de sonhar Senhor Vem com a tua voz Senhor Vem nos levantar Vem curar o nosso coração Vem ressuscitar em nós A fé O ânimo A coragem de lutar Senhor Quantas pessoas Confusas Quantas pessoas Sem saber o que fazer Tu és o nosso amigo Senhor Vem auxílio das nossas fraquezas Senhor Vem nos levanta Senhor Vem ressuscitar o ânimo Dessa mulher Que queria engravidar Perdeu a criança Está com medo de tentar de novo Dê a ela a graça De engravidar Como seu santo Como esse santo amigo Que o Senhor é Dê a graça Dessa mulher engravidar Visita também Senhor As mães Que rezam Pelos filhos Que estão com más companhias Mães que sabem Que os filhos Estão Se enveredando Por maus caminhos E essas mães Têm rezado Essas mães Têm tentado Intervir Nas amizades Mas Os filhos Não ouvem Senhor Dá e ânimo Essas mães Assim como Destes a Santa Mônica Que tanto orou Por seu filho Agostinho Renova no coração Das mães A perseverança Na oração Pelos filhos Porque a oração Da mãe tem poder Não desista Mãe de orar Pelos seus filhos Que estão em más companhias Eu peço mesmo Ao Senhor Que coloque anjos Porque quem encontrou Um amigo Tem um anjo Tem um tesouro Senhor Há jovens Que não fizeram ainda Uma experiência De bons amigos Coloca Senhor Na vida desses jovens Bons amigos Dá-nos Senhor Bons amigos Pessoas que se sentem sós Coloca bons amigos Coloca Senhor Tua voz Com amor Vem me dizer Que Tu és A ressurreição Para o meu ser Teu chorar Prova de amor Só um amigo Ama-se Com meus olhos Posso contemplar Devolveste a vida Ao meu ser Como amigo Tu vens me chamar Nem a morte Pode te vencer Com meus olhos Posso contemplar Devolveste a vida Ao meu ser Como amigo Tu vens me chamar Nem a morte Pode te vencer Graças e louvores Se dêem a todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento Graças e louvores Se dêem a todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento Do céu lhe destes o pão Que contém todo o sabor Senhor Jesus Cristo Nesse admirável Sacramento Nos deixastes o memorial Da Vossa Paixão Dai-nos venerar Com tão grande amor O mistério do Vosso corpo E do Vosso sangue Que possamos colher Continuamente em nós Os frutos da Vossa eficácia Redentora Vós que sois Deus Com o Pai Na unidade do Espírito Santo Nessa bênção Senhor Abençoa todos os nossos amigos Abençoa essa equipe maravilhosa Aqui da TV Canção Nova Que são meus amigos Que fazem comigo esse programa Pessoas especiais Que o Senhor colocou aqui também Abençoa todos os nossos amigos E se acaso nós não os tivermos Coloca Senhor Na nossa vida Amigos que venham do teu coração Para nós Pai nosso Que estás nos céus Santificados